O que é o Sr. Presidente? Acho que houve aqui uma grande misturada. Muito obrigado. O Sr. Presidente disse no início, antes de falar, que queria explicar uma questão que achou que não tinha ficado bem esclarecida no início da reunião, no período antes da ordem do dia, quando se falou nos bombeiros de passe-d'arco. E, portanto, foi isso que o Sr. Presidente, e foi claríssimo, até perguntou se lhe daria tempo para fazer essa explicação. Então, o Sr. Deputado, o Sr. quer ser esclarecido ou realmente não é bem isso que pretende? É que esta situação, e o Sr. Presidente, quando pediu a palavra, disse precisamente que era para explicar uma situação do período antes da ordem do dia que não tinha ficado bem explicada. Como todos nós, o que queremos é ficar esclarecidos, pois realmente não estava nos pontos da ordem de trabalhos, mas, ótimo, acho que ficámos todos mais esclarecidos sobre o que se passa nos bombeiros de passe-d'arco. Eu concordo e vou registrar para pontos da ordem de trabalhos futuros. Muito obrigado, Sr. Presidente.